Filosofia da Vida, com o padre Rudinei da Rosa. Reflexões do Cotidiano. Disse alguém certa vez, e eu concordo, é difícil descobrir talentos musicais, onde a música é proibida e não há instrumentos musicais. É difícil tornar-se artista, gostar de desenhar, em um lugar onde não há lápis nem papel. Como semear se roubaram nossas sementes? Como colher se é proibido plantar? Como ensinar, como educar se não há professores? Como ir para a universidade se ela não mais existir? Vocês já devem ter escutado a parábola do semeador, lembram? Das sementes que caíram onde havia espinhos, dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Você também ouviu que algumas sementes caíram em um terreno cheio de pedra e logo secaram porque não puderam criar raízes. Eu te pergunto, será que é tão difícil assim limpar o terreno? O que continua a matar e a sufocar as sementes hoje, mais do que o terreno, mais do que os espinhos e as pedras, talvez seja a negligência do lavrador. Já havia pensado nisso? E é assim, povo, que quero falar filosoficamente hoje com você de política, de educação, de universidade, de greves, professores, economia e democracia. E eu digo pra você que é difícil falar de política quando temos olhos para ver, mas não vemos. É difícil falar de política quando temos ouvidos para ouvir, mas não escutamos. Para mim, a política verdadeira é aquela que não impede a colheita, nem rouba as nossas sementes. No bom governo, a fome não se senta à mesa. A justiça não é utopia. E a universidade é, sim, sinal de progresso. E a ciência, ela é profundamente necessária. Aí você poderia me perguntar, Padre, podemos misturar Jesus Cristo com a política? Você sabe o que diz o Livro Sagrado, não sabe? A Bíblia nos diz que um dia Jesus Cristo voltará. E olhando o modo como as pessoas vivem e rezam hoje, sabe, eu fico imaginando como é que seria. E com um certo humor, com um certo riso, eu fico pensando, se Jesus Cristo aparecesse hoje nas nuvens do céu, se Ele pisasse a terra novamente, eu acredito que haveria um grupo de pessoas preparadas, prontas para dizer o que é que Jesus devia fazer. Haveria um grupo de senhoras, de jovens, prontos para dizer em qual igreja Ele deveria ir. E o pior ainda, haveria um grupo de pessoas dizendo em quem Jesus devia votar, quem Ele devia castigar, e quem Ele deveria mandar para o inferno. Eu pergunto, quanto tempo levaria para Jesus ser politicamente crucificado de novo? Quanto tempo levaria para Jesus ser religiosamente crucificado de novo? Por isso, povo, em tempos difíceis, ou em tempos fáceis, em tempo de crescimento, ou em tempo de estagnação, não importa, o que eu quero convidar você hoje é para nós olharmos juntos na mesma direção. A história sempre foi luta e movimento. A história foi conflito, foi guerra e revolução. No entanto, para homens inteligentes, o melhor caminho sempre foi a paz e o amor. Para homens inteligentes, o caminho sempre foi a educação e a cultura, a terra, o trabalho e o salário justo. Me diz uma coisa, você é inteligente? Um abraço a todos, atreva-se a pensar.